Música Comunidade denuncia abandono de espaços públicos no bairro Novo Horizonte, na capital. O mais grave é a cozinha comunitária. A obra está concluída, mas o local é inoperante. O prédio está pronto há vários meses. O governo já capacitou 20 mulheres que vão trabalhar nele em forma de cooperativa. A ideia é montar aqui uma cozinha comunitária. Assim, essas mulheres, que são de baixa renda, vão poder vender marmitex para as empresas e até bifês. Mas com tanta demora, a única coisa que aparece por aqui é o mato. O prédio, que custou 248 mil reais, ainda não foi depredado porque a Secretaria de Pequenos Negócios mantém o vigia. A responsável pelo Departamento de Economia Solidária nos explicou que em setembro o governo pretende inaugurar a cozinha. E ao mesmo tempo vai entregar outras duas no mesmo modelo. A demora para o funcionamento é porque falta a licitação para a compra dos equipamentos. Depois que foi entregue a obra o ano passado, nós também tivemos uma certa dificuldade no processo licitatório, porque os equipamentos são industriais, até porque a cozinha é uma cozinha comunitária industrial. E como o Estado não tem indústria industrializada, nós temos que buscar alternativa com outros Estados. Teve uma atualização de preços e de valores desses equipamentos e pedimos para que, novamente, teve algumas vezes que foram fracassados, o processo licitatório também conta muito, e que agora solicitamos uma nova pedida para que fosse licitado esses equipamentos. A cozinha fica ao lado de um conjunto habitacional no bairro Novo Horizonte, entregue pelo governo no ano passado. E fica bem em frente a duas quadras esportivas. Elas nem foram inauguradas e estão assim. As quadras de areia agora são de grama, ou melhor, de mato. Na trave tem um dos portões. Sem uso, os moradores estão aproveitando e jogando lixo. Os moradores do conjunto estão enfrentando um outro problema. Nós estamos numa área ao lado das casas. Aqui o governo está construindo um canal, que vai se juntar ao parque da maternidade. Só que essa área serve para que os moradores possam pegar um ônibus. Eles precisam atravessar todo esse mato até chegar naquele arco onde tem uma parada. Só que existe o perigo dos marginais, cobras, ratos e agora com as chuvas, vem a lama. O mato está em todo o canal, que é chamado pelo governo de Parque do Palheirão. Depois de enfrentar a lama e o mato denso, o morador precisa correr mais um risco. A travessia do canal é feita nesse tronco de madeira. É comum aparecer ratos e cobras nas casas. Na parte da noite, ninguém se arrisca a passar na rua principal do conjunto, com medo de ataques dos marginais, que aproveitam o mato alto. Parece que abandono aqui, porque as casas não prestam. Depois que entregaram isso aqui para nós, ninguém não vê ninguém aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.